É por isso que exerce aquele ditado que diz o pau que dá em Chico e em Francisco também dá em nós. Eu pedi o banco aumentar o limite do meu cartão pra mil e oitocentos pra mim comprar uma roçadeira de gasolina na Ferpan. Aí a moça que eu tava paquerando, o Grau Celuana, pediu pra mim, disse, cheiro, tem como você me emprestar seu cartão pra mim fazer minha sobrancelha? Eu achei que ela ia tirar na pinça, era uns vinte e cinco real. Hum, ela fez uma tatuagem na sobrancelha com meu cartão, um alongamento de cílios, uma depilação alheia e um carinhamento por bianos. Hum, mil e oitocentos, foi embora, ainda passou na massa importados de paraíso, comprou um carregador turbo por celular dela e um negocinho daquele Lumiar pra fazer vídeo. E agora eu tô aqui trabalhando na enxada e ela mandou uma mensagem pra miônica que tá pensando em voltar com o namorado dela, que é motorista de ônibus da transbrasiliana, a Delciano. Hum, 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 é difícil. Pra mim você conversar Hum, 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 hum. Obrigado.